No seu governo, o meu carrinho era assim. E agora, gente, na minha vez de ser adulta, a realidade é essa aqui, presidente. É pão, farinha, uma caixa de leite. É o básico do básico. Toda vez que eu vou no mercado, eu não durmo. Porque cada mês que eu vou lá, é um pouco menos que eu trago pra dentro de casa. Hoje, uma cesta dessa aqui não dá pro meus seis filhos e meus oito netos comer, porque é muito caro. Sabe quanto custa a alimentação da minha casa? Agora vamos pensar a situação de nós idosas com um salário de R$ 1.212. Nós não estamos mais aguentando. Eu não estou mais aguentando. A gente está com muita gente em situação de rua. São famílias em situação de rua. O que a gente escuta é só, gente, tem cesta básica pra mim? Hoje eu não vou ter nada o que comer. A fome dói. E como a fome dói. E a gente quer, de novo, poder encher dois, três carrinhos desses aqui, como nós fazíamos antes. Graças ao seu governo, eu tenho duas filhas, formada uma pelo IES e outra pela ProUni, em direito. É preciso, presidente, investir na agricultura familiar. Pra dar mais oportunidade de vida ao campo, às pessoas rurais e às periferias também. Do brasileiro que não cansa. E que nem por um instante esqueceu daquele homem que a fome combateu e que fez o pobre conquistar o que é seu. Porque, diferente dos outros, ele veio do povo e é um dos meus. Porque a gente tem fé, a gente tem garra, a gente tem força. Mas, com tudo isso, a gente não tiver a oportunidade de alguém que olha pra gente na periferia, a gente não chega em lugar nenhum. Presidente, muito obrigada por tudo. Presidente, muito obrigado.